É Pau É Pau É O Regato, É Uma Fonte É O Fundo Do Poço, É O Fim Do Caminho No Rosto Desgosto, É Um Poço Sozinho É Um Strap É Uma Ponte É Um Pinto É Uma Conte É Um Peixe, É Um Gesto É A Luz Da Manhã É A Linha, É O Dia, É O Fim Da Pica É A Garrafa De Cana, O Estilha Sua Na Estrada É A Sertut Cheleba É A Gouf E A Mita E A Boço E A Boço E A Oto É Um Paso É Um Sop É Um Resto Na Luz São As Águas De Março Fechando O Verão É Promessa De Vida Se Teu Coração É Uma Cobra É Um Peixe, É Um Pai É Um Espinho Na Mão São As Águas De Março Fechando O Verão É Promessa De Vida No Teu Por É No São É O Fim Do Caminho É Um Pouco Sozinho É Um Passo É Uma Ponte É Um Belo Horizonte São As Águas De Março São As Águas De Março Fechando O Verão É Promessa De Vida No Teu Coração Pau Pau Beve In Mãe Resto Tere Oc Yaim Águ Roche Ida Oite Sela Aço São As Águas De Março Fechando O Verão É Promessa De Vida No Teu Coração Parará Pau O Oh Amém. Amém. Luciana, 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 pegava na saga só pra dançar, Luciana, pegava na saga só pra dançar. E Luciana, nos meus sonhos, quem diria? Adormecia entre as flores do jardim. Seu beijo doce por beidade, quanto vai deixar saudade do seu cheiro de jesmim? E Luciana, eu que nunca esquecia, duvidaria que este amor tivesse fim. Seu bangalô de bolsa e viagem. Amém. 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 E Luciana, nos meus sonhos, quem diria? Adormecia entre as flores do jardim. Seu beijo doce por beidade, quanto vai deixar saudade do seu cheiro de jesmim? E Luciana, eu que nunca esquecia Duvidaria que este amor tivesse fim Se eu pôr galo de força e viagem O erro dessa cidade Alume, eu dou pra mim Luciana, Luciana, Luciana Pegar dançar só pra dançar Luciana, pede a dançar só pra dançar Teramirinho e paradão Pegar dançar só pra dançar Luciana, pede a dançar só pra dançar Caiu uma estrela na noite vazia E era linda de se admirar Pensei em um desejo, uma forma de beijo Que pena que Irene não quis escutar Irene sonhava, Irene cantava, não sei se esperava a morte chegar E nem me vivia sem era nem ver Sem medo da vida, sem graça de amor Quero cantar, Irene, me desafinar Opa, bom dia no seu calendário Quero cantar, Irene, me desafinar Opa, bom dia no seu calendário Caiu uma estrela na noite vazia E era tão linda de se admirar Pensei em um desejo, uma forma de beijo Que pena que Irene não quis escutar Irene sonhava, Irene cantava, não sei se esperava a morte chegar Irene, vivia sem era nem ver Sem medo da vida, sem graça de amor Quero cantar, Irene, me desafinar Opa, bom dia no seu calendário Eu quero cantar, Irene, me desafinar Opa, bom dia no seu calendário Mas Irene passava, corria Tocava o mundo e não me via Os mistérios de Irene, ninguém conhecia Mas Irene passava, corria Tocava o mundo e não me via Os mistérios de Irene, ninguém conhecia Opa, bom dia no seu calendário Quero cantar, Irene, me desafinar Rouba, bom dia no seu calendário Quero cantar, Irene, me desafinar Rouba, bom dia no seu calendário Louba, bom dia no seu calendário Toda! O que será, que será Que andam suspirando pelas alcovas Que andam surrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza Está na natureza Será que será O que não tem certeza nem nunca terá O que não tem conserto nem nunca terá O que não tem tamanho O que será, que será Que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais delirantes Que juram os profetas embriagados Que está na romaria dos mutilados Que está na fantasia dos infelizes Que está no dia-a-dia das meretrizes No plano dos bandidos Dos desvalidos em todos os sentidos Será que será, que será O que não tem decência nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá O que não faz sentido O que é que será o que será que será Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com